Bom dia galera, bom dia pessoal, hoje estou de volta aqui mais uma vez na obra aqui do condomínio aqui onde vocês viram aí, há algum tempo atrás aí eu já coloquei um vídeo aí, uns dois vídeos agora vim hoje aqui para estar colocando as passagens nas vigas os capinteiros estão ali colocando as vigas, já estão finalizando e eu vim hoje aqui para mais uma etapa que é colocar as passagens nas vigas próxima semana vão estar concretando a laje e eu vim para mais uma etapa aí está o pilarzinho aí, as vigas ali os meninos estão finalizando aquele pilar ali isso aí, vou mostrar lá para dentro, já coloquei as passagens aqui e agora vou estar indo embora aqui está os carpinteiros ali na bancada ali montando as caixarias esse aqui é o aparecido? olha a altura dele você é o? vocês são daqui de Ribeirão mesmo ou são de onde? Ribeirão mas o lugar, quer mandar um abraço a algum lugar? não então vamos lá, vamos ver o resto e esse aqui? quer sair no vídeo ou não? quer sair no vídeo? quer sair de Crite? você é de onde? Ribeirão Ribeirão Preto mas é natural daqui ou é de? não do Nordeste do Ceará 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 é isso aí, um abraço aí para o Ceará e aí está aí pessoal aqui eu coloquei as passagens ali pelos canos lá tem umas passagens deitadas na viga dentro da viga não dá para vocês verem tem outra ali aqui as passagens de dreno de ar-condicionado é ventilação, esgoto e eu tive que vir hoje para fazer essa etapa aí a próxima etapa agora que eu venho que eu vim é quando for concretar a laje a laje estiver montada aí eu venho para cá para colocar algum espaçante ali onde vai os ralos ponto de vaso não porque o ponto de vaso tem que ser específico no lugar certo o ralo ele pode sair um pouquinho fora de medida mas o vaso não pode então para me colocar o ponto do vaso eu só tenho que colocar quando no mínimo a primeira fiada de tijolo de alvenaria estiver no lugar porque aí eu tenho que me embasear pela distância do tijolo sem alvenaria é meio difícil de encontrar a medida correta né porque as vezes foge um pouquinho tal então é melhor chumbar o ponto do vaso só quando tiver a parte de cima demarcada aí eu venho e coloco o ponto do vaso chumbo ele na laje beleza e a próxima etapa que eu venho para cá agora é colocar os passantes alguns passantes de ralo e dar uma acompanhada né um dia antes do concreto para ver se está tudo ok e depois que tirar o escoramento aí eu venho para começar o pega mesmo né rasgar a parede cortar a parede o menino vem para começar a cavar as valas e eu vou fazendo a parte de dentro e eles vão cavando a parte de fora para estar soltando a hidráulica com força aqui beleza e é isso aí aí está o andamento da obra deixa eu mostrar a piscina lá no fundo para vocês a piscina já está com a parte da hidráulica feita tem alguns pontos ali que ficou pendente para trás para eu colocar quando eu vim para cá eu vou colocar tem os dois os quatro pontos do jato de hidro os bicos de hidro e tem o ponto da aspiração que vai ali onde está aquela bola branca ali beleza e é isso aí aqui vai ser o banco da piscina e aqui é a casa de máquina tá aqui vai ser a casa de máquina lá está o ralo ali está três pontos de led três pontos de led é isso aí beleza galera ficam todos com Deus e até o próximo vídeo abraço é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.